Eu chamo ele praticamente de biológico, porque eu vou atacar ele com duas fontes de filtragem. Vou utilizar o JBL Symptomec, que são aquelas cerâmicas que o pessoal fala, né? Mas na realidade ele é feito de vidro, de pó de vidro. JBL, aqui lacradinho ainda, nem abri. E vou utilizar o Matrix. Duas marcas muito famosas no mercado, o pessoal costuma utilizar bastante os dois. E por que eu resolvi atacar com duas formas de filtragem biológica de colonização de bactéria e não com uma só? Poderia ter comprado os dois, de um ou de outro. Eu inclusive acho que o Symptomec é geralmente melhor que o Matrix. Mas por que eu vou atacar com duas frentes e não uma só? Pelo seguinte, eu pesquisei bastante, vi vários testes na internet, vi... vou deixar aqui a imagem pra vocês. Vi também uma análise de porosidade, de... a amplitude de espaço de porosidade nos materiais. Eu percebi que o JBL Symptomec e o Matrix eram os melhores, eram o top 1 e top 2. Ótimo. Mas por que então eu não ficava só com o top 1? Porque em vários testes que eu percebi na internet, inclusive um dos melhores do paranaense, o Moisés. Moisés é um cara antigo no aquarismo brasileiro, ele já colaborou bastante com o conhecimento, o cara manja muito, o cara sabe muito. E eu aprendi com ele, vi vários testes dele, que o JBL Symptomec, de cerâmica, né? De vidro, aquelas coisinhas que eles conhecem ali, e o Matrix, eles são os melhores. No teste deles ficou claro também. Mas, além disso, o Matrix, ele demora um pouco mais pra colonizar as bactérias. O JBL é mais eficiente. Aí vocês pensariam, ah, então vamos com o JBL que ele vai mais rápido. Não. Por quê? Porque depois que a colonização de bactérias, ela é saturada dentro da superfície onde ela está colonizando, no caso o Matrix, ou o Symptomec, o JBL, cai bastante a quantidade de amônia, a quantidade de produto de dejeto que essas bactérias vão consumir. Então, na minha percepção, é interessante ter maneiras diferentes de filtragem, substratos diferentes de filtragem, pra que não fique tudo num timing exato. Digamos, a amônia tá sendo consumida, 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 consumida pelo JBL. A JBL satura. O Matrix continua um pouco mais. Eu não quero que eles andem de mãos dadas, entendeu? Eu quero que tenha momentos diferentes pros dois, e pro substrato um outro momento. Assim, na minha percepção, na minha ideia, sempre vai haver algum ponto do aquário, algum ponto de colonização de bactérias, que vai estar ainda com o máximo do consumo de amônia e de outros dejetos dos peixes. Entendendo? É a teoria. Tchau, tchau, tchau.